E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Ih, já faz muito tempo que eu não jogo aqui Roblox, porque qualquer jogo do Roblox entra pra vocês. Então hoje eu vim gravar aqui eu e minha mãe de novo, porque se vocês não viram ainda meu vídeo lá no meu canal, eu já gravei uma rotina com a minha mãe que deu 20 minutos e alguma coisa. Se vocês não viram, vai lá ver. E agora eu vim gravar aqui uma rotina, sei lá. Vamos gravar a gente jogando, né mãe? Vamos lá, gente. Ô, mas a gente vai de quê? Essa moto aqui é sua? É. Eu já montei. Vambora. Eu não sou muito boa pra pilotar não, né gente? É, gente, a minha mãe, ela é péssima em pilotar. Ela pilota melhor, pior que eu, gente. Ela pilota tudo, tudo, tudo torto. Eu também piloto, mas eu sou muito melhor que ela. Ô, mas é aqui, mulher. Aqui, ó. Olha, gente, calma aí. Calma aí, mas tu não estaciona a moto na minha... Mãe, onde que tu tá? Tu subiu? Uhum. Aonde? Aqui. Ah, que susto! Olha, gente, a minha roupinha aqui, bonitinha de dinossauro. Vamos comprar agora, na casinha, né? Escolhi a casa aqui, 17. Gente, e vamos comprar... Ô, mãe! Vamos escolher uma casa aqui, gente. Gente, a minha mãe tá voando. Voa, mãe! Voa, brabuleta! Gente, eu não gosto de criança do que ele. Vou banir ela. Pode me julgar, pode me julgar. Pode me julgar, porque eu não gosto de criança do que ele. Se ela só vai... Ela só quer que eu olhe a tela pra ela roubar a minha casa. Então, eu não vou cair, porque eu não sou trouxa, né? Eu não sou trouxa, né? Calma aí, que eu vou banir essa chata aqui. Ó, primeiro... Calma aí, mãe. Eu tenho um truque pra banir essa menina. Primeiro, eu pego as crianças. Se ela aceitar, né? Gente, eu tenho um truque pra banir as crianças aqui, que me adotam. A criança não aceitou o pedido de pega, aí eu pego a criança do carrinho, boto a criança aqui. E... Pronto, gente! Ah, calma aí. Aí, pronto. Isso é normal. Também acontece. Calma aí, que agora eu vou estacionar a minha motinha. Ah, eu não consigo. Depois eu pego. A moto tá andando pra trás. Aê, mãe, tá bom aí, já. Pera aí. Pera aí, que eu não entrei, não. Pera aí, tu não? Sai de novo. Tá morto, tá morto. Tá morto, tá morto. Quer que eu estaciono, mas você não... Aê! Sai aí, agora. Você trancou essa moto? Tranca essa moto. Aqui, ó. Você vem aqui no carrinho. Assim. Pronto. Vamos lá, agora. Gente, eu botei a minha casa roxa, porque roxa é minha cor preferida. Pra quem não sabe, né? Porque eu acho que já sou muito fácil, porque eu já falo isso aqui no meu canal. Roxa é minha cor preferida. Ah, mas deixa eu dar permissão. Calma aí. Gente, deixa eu mostrar o look da minha mãe pra vocês. Foi eu que montei, porque ela não sabe nem montar roupa, nem skin. Ai, mãe, para aí. Olha, gente. Primeiramente, vamos começar pelo cabelo, explicar todos os detalhes. Olha que cabelo lindo, com esse penchado que eu escolhi, né? Porque eu que monta a roupa dela. Toda a roupa dela que você já viu aqui nesses vídeos, foi eu que montei, ó. Esse óculos aqui de blogueira, patricinha, fofoqueira, que ela é muito é, mas eu sou mais fofoqueira que ela. Esse rostinho aqui de princesa mimada, de papai. E esse vestido aqui, com essa bota aqui, super lindo. Escrito, love me forever. É, eu te amo, best. E, gente, essa pose aqui de princesinha, lindinha, maluquinha. Patricinha, né? E, gente, o meu look, como eu já mostrei para vocês, é esse daqui, ó. Que eu amo essa roupinha de dinossauro. Que, na verdade, é um pijama, mas eu acho muito lindo. E combina super com esse óculos. Então, mãe, o que a gente vai fazer? Eu vou comer alguma coisa. Ah, então você vai olhar para ela que eu vou... Eu vou buscar sor... Calma aí, deixa eu mudar a senhora da TV. Eu vou ir lá buscar sorvete. Você quer? Quem? Tá bom, vou ver. Vou buscar sorvete. Você quer de quê? Chocolate. Gente, chocolate eu só vou preferir da minha mãe. Eu vou buscar de baunilha, porque é o meu preferido. Ah, gente, mas primeiro eu tenho que abrir o meu croft aqui. Porque, né? Senão, né? Eu vou ser assaltada. Para quem sabe mais que eu falo dessa casa, posso olhar para cima e apertar aqui. É a coisa mais fácil do mundo. Aí você vem... Tira aqui. Aí depois você aperta de novo. E sai. Agora sim, eu vou lá comprar o sorvete. Tchau, mãe. Até daqui a pouco. Até. Agora, gente, eu vou ver se eu consigo pegar a minha moticinha. Não, mãe. Se você aprontar, tá... Ah, entrou carro novo. Mãe, entrou um Fusca. Ai, pera. Entrou um carro azul, um carro vermelho, um carro preto. Ai, que lindo. Deus, não meia, um Fusca. Ai, eu vou pegar um carro preto. Deixa eu ver qual que é. Que carro lindo, cara. Calma aí, deixa eu ver esse aqui. Calma aí. Gente, que carro bonito. Esse preto aqui. Deixa eu ver esse. Esse aqui é muito feio, gente. Deixa eu ver. Mãe, você gosta de carro vermelho? Acho que sim. Só não gosto de Fusca. Gente. Só não gosto de Fusca. Ah, mãe. Mãe, eu acho que o preto tá mais bonito. Quando eu chegar em casa, eu te mostro. Calma aí. Pronto, pegar esse pretinho aqui. Vamos lá. Ih, gente. Ela é bem rápida, hein. Gostei. Eu gosto de carro rápido mesmo. Vamos lá. Ele compara o meu sorvete da minha mãe. Mas deixa eu ver. Gente, eu parei dentro. Calma aí, gente. Deixa eu aumentar a velocidade. A velocidade só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Graças a Deus. Ei, tem um menino lá fora que escreveu assim. Ei. Será que não é o problema? Não. Não, não, não. Eu vi o nome aqui. É Luna. Aumentar a velocidade máxima. É, agora vamos comprar o sorvete. Porque eu gosto de carro bem rápido. Comprar aqui da minha mamãe de chocolate. E o meu de baunilha. Agora vamos voltar pra casa. Amanhã, amanhã a gente pode sair? É, amanhã a gente, amanhã a gente vai no cinema. E o jogo tá na vida real, não. Voltamos pra cá. Ai, meu. Gente, esse carro aqui é muito bonito. Que bosta é essa que estacionaram o carro na minha garagem? Na minha garagem, cara. Eu não autorizei. Não autorizei esse carro na minha garagem. Super linda, luxuosa, de casa de rico. Que eu não autorizei. Vê se pode, gente. Eu não autorizei. Estacionar esse carro aqui na minha linda garagem. Eu vou tirar esse carro daqui. Será que ele tá trancado? Não tá trancado, não. Eu vou tirar ele daqui. Vamos ver. Mas é carro bonito ou carro fruto? É carro bonito. Tirei. Que menina é essa aqui, hein? Ou debochada? Ela é debochada. Debochada. Ai, que menina fofinha, gente. Mas tem uma casa de debochada, né? Calma aí. Eu vou pegar essa menina aqui. Eu já vou logo banir ela na minha casa, né? E se ela entrar aqui, eu bano ela, né? Meu Deus. A menina me pegou no carro. Jesus. Ela pensava que você tá roubando. Não! Ah, eu abri minha casa pra ela, bosta. Nossa. Ai, que susto. Que susto. Ela capotou o carro em frente à minha casa. Eu vou bater nela? Vamos fechar aqui a minha casa pra essa queria eu dar. Quiro Aldo não entrar na minha casa. Ai, mãe. Trouxe o sorvete. Ai, toma. Muito obrigado, meu amor. De nada. Vou chupar aqui o meu de baunilha. Eu já botei a minha sessão preferida. Que é uma série das meninas, das valentonas da escola. Que já tá passando ali. Inclusive... Como é? Porque você não tá olhando, né? Aí, pronto. É a quinta série das meninas malvadas. Perturba as boazinhas. Ih, já começou antes de eu ver. Ih, eu vou começar... Eu vou acabar de ver aqui. Depois eu vou fazer o nosso almoço, tá, mãe? É, quando acabar aqui de ver, eu faço o nosso almoço. Porque já que eu sou sua filha, né? E aqui no jogo, gente, eu tenho 15 anos. Na vida real, eu tenho 9. Mas aqui no jogo, eu tenho 15. E eu já faço a comida. Eu faço tudo aqui dentro de casa. E agora, eu só vou esperar assistir aqui a minha série. E vou lá fazer a nossa comida. E bom, gente. Já acabei de tomar uma sorvete. E assisti a minha série. Que ela acabou agora. Deixa eu mudar esse canal aqui. Pronto, mãe. Eu botei a sua série. Pode ir aí ver que eu vou fazer o almoço. Mas, gente, eu vou beber com a água na vida real. Porque eu tô com sede. E como a minha garrafa é térmica, né? Ela tem água gelada. E eu tô com a garrafa seca. Porque eu não bebi água até agora. Bebê, calma aí. Ah, vai lá que eu espero o almoço. Capricha no almoço. Pode deixar. Vou fazer, mãe. Uma coisa que você ama. Não. Você vai ver. Calma aí. Vamos lavar as mãos, né, gente? Porque a gente tem que ser saudável. Pra quando a gente vai fazer uma comida. E agora? Eu vou fazer... Fazer aqui. Aqui é a comida. Vou pegar aqui. Vou pegar. Eu vou botar aqui na mesa. Vou pegar aqui. Mac. Mac. Ai, calma aí, gente. O Mac não tá indo. Ah, é porque eu fiz o trem errado. Calma aí. É aqui, ó. Aí. Vou botar bastante coisa. Vou botar... Você vai ver, você vai ver. Vai aparecer aqui. Saci. Saci. É um amigo, mãe. Estou tentando seu celular. Aí. Aí, agora eu vou botar cachorrão aqui na... Oh! Gente, vai ser surpresa. Eu não posso falar com a minha mãe. Eu esqueci. Aí, eu vou botar uns docinhos aqui. Aí, eu vou botar... Calma aí. Botar mais docinho aqui. Botar mais um docinho aqui. Tem um sorvetinho. Tem um sorvetinho. Tem um papel que eu tava ali. Aí. Pronto, gente. Acabei. Aí, calma aí. Pronto, mãe. Pode vir. Você vai gostar. A comida é muito gostosa. E tem uma coisa aqui que você ama. E os doces também é muito gostoso. Olha, gente. E aí, mãe? Você gostou da comida? Eu amei. É, gente. Realmente que tá muito gostoso. É algo maravilhoso. E eu vou comer aqui. Primeiro, eu vou comer a comida. Depois, eu vou comer um hot dog. E depois, eu vou comer um docinho, né? Porque tem que ter aquelas no primeiro depois do almoço. Vamos pegar aqui. E você não vai conseguir comer. Porque você não acha... Você não sabe qual que é o negócio de comer. Pode pegar o hot dog aí. Porque essa comida aí, você não vai conseguir comer. O hot dog? Só que você cai em cima. Clica de novo. Não, você está errado. Calma aí. Ah, não. Você pegou o canho errado. Deixa eu falar. Eu vou ser bem errado. Gente, tem pessoas que estão na minha campanha e eu não vou atender. Porque eu sou assim mesmo. Estou brincando, gente. Quando que eu vou ler? Quem que é? Ah, é. Deve ser alguém para querer tirar a nossa zona. Adoto criança. Mãe, calma aí. Mãe, eu vou virar uma criança aqui rapidinho aqui. Porque eu vou roubar a casa de uma mulher ali, tá? Vou virar uma criancinha aqui. Bem, bem... Bem inocente, sabe? É, eu vou tomar minha coxinha. Ai, tem uma mulher aqui. Eu vou falar assim. Oi. Firmante. Gente, porque três mulheres... Nossa, três mulheres e uma criança. Não, calma aí. Duas crianças e duas mulheres. Gente, que é isso? Olá. Quer ser minha mãe? Oi, abre. Não vou abrir porque você vai me roubar. Não vou abrir. Você vai me roubar. Pronto. Escrevi para... Não vou abrir porque você vai me roubar. Sim. E, gente, calma aí que eu tenho que banir essa menina. Banir essa criança aqui. E... E banir essa criança aqui. Homem, essa da frente, mãe. Eu não consigo... Ai, eu consegui passar. Gente. Posso ser seu feito. Feito. Feito ou não? Não, é faxineira. Pode. Entra... Entra... Na minha... Casa. Mamãe. Já entrou minha mãe, meu Deus. Me leva... Me leva... Pra casa. Pra casa. Fome. Fome. Eu vou roubar o coche dela, gente. A criança... Olha aí, minha filha. Tu vai deixar a criança. A criança nem sabe escrever direito. Eu escrevi errado, gente. De propósito. Me leva pra casa. Fome de... Fome de... Fome de... Ai, eu vou espernear no chão. Ai, pegou eu. Pegou eu. Mãe, o meu plano tá em ação. Eu vou conseguir roubar a casa dela. Vai, mulher. Ai, mas vai me levar de carro. Que chique. Eu sou uma bebeira. Muitos tiros aqui. Muitos tiros aqui. Ai, mulher. Eu não consegui entrar, mulher. Mulher, eu não consegui entrar, mulher. Ei, me pega aí. Ô, mulher. Não tô conseguindo entrar. Ah, cara. Oxe, mulher. Me pega, mãe. Me pega, mãe. Me pega, mãe. Pronto, gente. Agora sim. Vamos pra casa da minha mamãe. Onde será que é a casa dela, gente? Ela ainda vai comprar a casa. Mãe enrolada, hein, gente? Não gostei dessa mãe, não. Mas eu só pedi pela Mara pra me roubar o croft dela. Não gostei dessa mãe, não, gente. Mais um motivo pra me roubar o croft dela. Ei, larga, criança, do meio do nada. Ei, que mãe boa, hein? Eu vou roubar seu croft, tá, minha filha? Eu não consigo falar direito. Eu não consigo falar direito. E cadê ela, gente? Ah, minha filha vai sumir. Vou só desnaturar. Gente, cadê ela? Gente, sumiu. Meu plano... Eu não consegui fazer o meu plano. Não consegui concluir o meu plano. Eita, bosta. Gente, eu vou ir lá pra minha casa de novo porque eu não consegui concluir o meu plano. Então vamos voltar pra casa. Eita, que carro é esse? Meu Deus! Vamos lá botar... Bota a mãe de novo. E agora eu vou pra casa. Eu vou ver a minha mãe se ela tá lá na mesa até agora. Oi, mãe! É, mãe, eu não consegui. Não consegui. Não, né? Não. Mãe, ela saiu correndo. Aí depois ela desapareceu. Acho que ela saiu do jogo. Aí eu tive que voltar. Mas vem cá. Vem cá aqui em cima. Vem cá aqui em cima. Sobe a escada aqui. Aí você... Vem cá. Calma aí. Eu vou ficar parada aqui. Aí você ingressa o seu celular. E, gente, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais de rotina aqui do Brookhaven com a minha mãe ou eu sozinha, você é só comentar aqui que eu gravo aqui pra vocês. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Vamos lá.